Boa noite galera do canal, você que chegou agora se inscreva-se no canal Narco Nordeste FCCN e você que chegou a galera ativa o sininho pra receber as notificações vamos lá racha entre Nova Ocaída e CLS Comando Litoral Sul na divisa com Pernambuco e Paraíba houve um pula-pula na facção Nova Ocaída entra ou na facção pernambucana CLS Comando Litoral Sul a CLS já deu baque no território da Nova Ocaída já houve um derramamento de sangue nessa guerra entre as facções Nova Ocaída e CLS informação anônimas a CLS décimo Nova Ocaída eles chegaram lá faz pouco tempo galera da cidade lá fechava com a Nova Ocaída a mina que da Nova Ocaída tomava conta lá foi presa eles chegaram já mataram um seis ordem e que só vem de droga se for pra eles quem fecha com Nova Ocaída e Baila CLS matou seis afogados da ingaseira P na PB Pernambuco e CLS servem na maioria das cidades e no interior divisa entre PB P a mina que fechava lá na cidade namorava com o cara de João Pessoa da Nova Ocaída mas nas cidades grande a Nova Ocaída tem não já ouvi falar que tem em Garoar só tem nos interior de Pernambuco Ocaída I know I'm fine but the money makes me handsomer walk around smelling like a come up in the answer for her problems but I'm not him I don't mind it though you don't like me how you think you do I like it though I know I'm fine I won't lie that extra coin don't hurt but I guess money baby I just rather spend yours first I know for sure the pussy worth more than an air mass purse I got the best on earth show that dick better come with some perks yeah you fine and the money caught my eye too but there's a big difference between you and my side dude you be all up in between them guys he's who I like to you get my titties in your face he's getting side boo yeah I know I'm fine but the money makes me yeah again we're gonna be the lucky maxt